O que é que foi? Vocês não podem ficar aqui na frente do banco não, meu irmão. É que é dito com esse super teor? Ei, o que é isso que tá falando? Ah, e tu, e tu? Puta que pariu, meu irmão. Você não entende o que eu falo, não? Capiz coniente, eu sou no italiano. Ah, italiano? Sim, sou no italiano. Entrei de mímica. O que é mímica? Mas que pensa que isso é mímica? Aqui, ó. Vocês não podem ficar aqui não, meu irmão. Vambora! Vambora! Sai daqui, pô! Vambora! Dá licença! Estão na frente do banco, pô! Não obstrui a passagem do banco, valeu, meu irmão? Eu sou no italiano della mafia, posso fare cosa vola, porca misera. É, mafia o caramba, mano. Sim, mafia o caramba. Por que não vende qua? E vediamo cosa succede, hein? Porca misera. Ah, deu meia hora de almoço. Tchau! 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 Tchau!